Desde a iniciação, a teoria musical, para o professor Mikael Grasic. Hoje a gente vai falar da notação dos intervalos e um pouquinho sobre a harmonia. Beleza? Tranquilos? Vamos nessa. Então, durante a notação dos intervalos na pauta, é como confundirmos intervalos que têm o mesmo número de semitons. Certo, gente? Não só na pauta, mas o que acontece é que a gente vai encontrar notas, tem nomes diferentes, mas são o mesmo som, no fim das contas, têm o mesmo som. Então, essas notas são as notas enarmônicas ou intervalos enarmônicos. Então, vamos dar uns exemplos aqui. Na aula anterior eu já falei um pouquinho. Então, por exemplo, pode-se acidentalmente escrever Dó para Fá sustenido, corta aumentada, ao invés de Dó para Sol bemol, uma quinta diminuta. Gente, a nota final é a mesma, a tecla no piano ou a casa no violão, enfim. O que muda na notação vai depender do contexto onde está inserida essa notação. Ah, eu quero intervalo de quarta aumentada, então eu vou ser, nesse caso, obrigado a chamar de Fá sustenido. Por quê? Porque Fá é quarta de Dó. Se eu chamar de Sol bemol, me referindo a quarta aumentada, vai estar errado na anotação, porque Sol nunca será quarta de Dó, sempre será quinta. Entendem a ideia? Então, essa é a grande questão que a gente tem que levar em consideração. O intervalo genérico, né? Primeira, segunda, terça, quarta, quinta, etc. Certo? Embora ambos os intervalos sonhem o mesmo e pareçam idênticos no teclado, uma é uma quarta e a outra é uma quinta. Beleza? Então, aqui, vai ter um método que o Rich Adams usa, um processinho de três etapas, para a gente não se confundir tanto. Beleza? Vamos lá. Então, você bota a nota na pauta de partida. Então, primeiro, escreve o intervalo genérico na pauta. Certo? No nosso caso, vamos escrever uma terça genérica. Então, Dó para o Mi é uma terça. Não importa se o Mi é sustenido, o bemol, ou se o Dó é bemol, enfim. Depois, a gente vai calcular o número de semitons do teclado. Como uma terça maior tem quatro semitons, nossa terça menor terá três semitons. Correto? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida, visite a aula passada. Por fim, transponha para a pauta quaisquer um dos acidentes. Moleza, né, gente? Então, o processo é sempre esse. Você começa identificando o intervalo genérico e depois você vai alterar a medida que for necessário. Certo? Vamos ver outro exemplo aqui. A partir do Fá, a gente vai conseguir uma sétima diminuta. Tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente vai escrever a sétima do Fá. Sétima maior, que é a mais fácil. Fica 11 semitons na frente ou um semitonzinho atrás, né? Beleza? Então, olha só. Colocamos o Mi na pauta, identificamos onde ele está ali, o Mi no teclado. E para a gente obter, a partir da sétima maior, a sétima diminuta, a gente tem que baixar dois semitons. Então, o que a gente vai fazer? Colocar dois bemóis, né? Baixou uma vez, a gente encontrou o Mi bemol, que é a sétima menor. Baixou uma segunda vez, encontramos o Mi dobrado bemol, que é a sétima diminuta. Bem, mais um exemplinho aqui, gente. Quinta diminuta de Si. Então, temos a nota Si. Quem é quinta de Si? Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Vai ser um Fá. Ok? Beleza. Agora, vamos pensar. Quem que é a quinta justa do nosso Si? Então, sete semitons, pá, 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 chegamos no Fá sustenido. Então, a quinta diminuta, que o intervalo diminuta meio tom abaixo do intervalo justo, vai ser o Fá natural. Certo? Então, de Si para Fá sustenido, quinta justa. Si para Fá natural, quinta diminuta. Beleza? Então, assim, esse método é o método mais simples, né? Para a gente calcular o intervalo. Eu sempre aplico assim. Penso primeiro no genérico, depois a gente vai para as considerações em relação às quantidades de tom e semitom. É bem importante a gente ter os intervalos maiores e justos na cabeça, as distâncias. E sabemos que, do justo, subindo meio tom a gente tem aumentado, abaixando meio tom a gente tem o diminuto. A partir do maior, subindo meio tom temos o aumentado, diminuindo o semitom temos o menor, diminuindo mais o semitom temos o diminuto. Tranquilo, gente? Esse método é infalível. Beleza? Grande abraço para vocês. Essa aulinha foi curta. Mas, muito importante, confiram o material didático para maiores esclarecimentos. Um abraço e até a próxima aula!